Olá, Orolovers! Tudo bem? Está começando o Amigo Pet. E hoje a gente vai falar sobre doença do carrapato, a erlichiose canina. Confira! Minha xará de trigo, seja bem-vinda ao nosso amado Amigo Pet. Oi, xará querida. Eu é que agradeço todas essas participações, porque você sabe que eu adoro participar com você e com esse público maravilhoso. Perfeito. Ju, hoje nós estamos aqui com uma missão de falar um assunto que eu tenho certeza que tem muita mãe e pai de pet que não gosta de escutar, que até treme, mas a gente precisa alertar. Então, nós estamos aqui para falar da erlichiose canina, a famosa, infelizmente, né, doença do carrapato, que é um perigo que pode ser silencioso. Então, aí eu já te pergunto, né, por ser uma doença silenciosa, como que o cão pega essa doença, né? É realmente pela picada do carrapato? Sim, Ju, é pela picada do carrapato. E, assim, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, nunca é demais falar de erlichiose canina, ou seja, a famosa doença do carrapato, porque é extremamente comum no Brasil, principalmente nas áreas mais quentes. É extremamente comum. Então, nunca é demais falar para que as pessoas fiquem atentas ao controle da infestação de carrapato, porque, de verdade, ela é, sim, transmitida pela picada do carrapato, que daí vem o nome, né, doença do carrapato. E detalhe, não é necessário uma infestação muito alta, esse animalzinho, ele tem muitos carrapatos para adquirir a doença. Às vezes, um carrapato, que o proprietário, muitas das vezes, o doutor nem percebeu, ele pode transmitir essa doença, que é provocada por uma bactéria que nós chamamos de erlichia canis. De uma maneira bem menos frequente, esse animalzinho, ele pode adquirir por transfusão sanguínea também, mas é bem menos frequente, até porque o animal, quando ele precisa de uma transfusão sanguínea, não é um processo, assim, um procedimento muito comum. Então, devemos estar atentos às infestações de carrapatos. Perfeito. E aí, tem como a gente perceber que o cão está com a doença do carrapato, a erlichiose? Tem, Ju. Principalmente na fase aguda, digamos assim, que é a fase que ela não é silenciosa. Por que a gente fala que é a fase que ela não é silenciosa? Porque aparecem os sintomas. O que acontece é que os sintomas da doença do carrapato, eles são muito variáveis e podem se confundir com outras doenças. Por exemplo, o animal que adquiriu a erlichiose, que adquiriu a erlichiose, que está com a erlichiose, ele pode apresentar, por exemplo, uma depressão, ele pode parar de comer, um cansaço, que não é normal, ele pode começar a emagrecer, temperatura muito alta, então, ele pode começar a apresentar uma temperatura de 39,5 a 41,5, lembrando que cães normalmente, fisiologicamente, tem temperatura acima dos seres humanos, então, não é porque aquele animal você percebeu que ele está um pouco mais quentinho, que é porque ele está com febre, tá? Então, para você ter certeza que está com febre, o ideal é fazer a ferir a temperatura, medir a temperatura. Esse animal, óbvio, às vezes ele vai apresentar a carrapata ainda que pouquinho, né, um ou dois, que o proprietário perceba. Às vezes ele começa a apresentar secreção nos olhos, secreção no nariz, alguns pontinhos vermelhos espalhados pelo corpo, pode acontecer sangramento pelo nariz, não é tão frequente mais sangue na urina também, os membros ficarem demaciados, que também não é muito comum. E outras coisas inespecíficas, Ju, por exemplo, vômito, tosse, dificuldade respiratória. Então, assim, às vezes até um acúmulo de sangue nos olhos, para você ter uma ideia. Então, aquilo que a gente sempre comenta aqui no programa, são sintomas de erliquioses, sim, mas podem ser sintomas de outras doenças, então, quem tem que fazer esse diagnóstico é o médico veterinário. É, agora, me preocupa, por ser uma doença silenciosa, o tutor, né, talvez não perceba, certo? Essa fase aguda, o tutor percebe, felizmente, porque apresenta esses sintomas, só que, qual que é o grande perigo? A erliquia, ela pode apresentar uma fase em que ela não apresenta sintomas evidentes, que é a fase silenciosa. Até a gente escuta histórias, né, Ju, que o animal foi diagnosticado e ele, infelizmente, morreu. Isso, Ju, porque já tá na fase, então, aguda. Inclusive, infelizmente, eu tive um caso desse em um animal de um familiar meu, que quando descobriu, não teve mais jeito. Mas o que que acontece, né, por que que ela fica silenciosa? Porque o parasita, que é essa bactéria erliquia canis, pode ficar ali no cão, mesmo depois dessa recuperação da fase aguda. Então, tem a fase aguda, tratou, mas ela fica ali, né, quietinha. E essa fase de quietude, de silêncio, né, que a gente chama de fase crônica, pode se prolongar por meses ou até anos. E esse animal não apresentar nenhum sintoma ou sintomas muito brandos, que o proprietário não dá muita atenção. Ele fala, ah, isso é normal. Então, por exemplo, esse animal, ele fica bem, ele se alimenta, mas pode, por exemplo, ele reduzir o volume de ingestão de água, o proprietário não perceber. Pode, por exemplo, ele ter vômito, mas sabe aquele vômito esporádico? Sim, sim. Eu vomito aqui, outro dia eu vomito ali, né, as pessoas não percebem. Às vezes, sangue na urina também, o proprietário não percebe. E, às vezes, acontece sangramento nasal. Só que aí esse sangramento, como é fase crônica que a gente está falando, né, pode ser bem prolongado. É aquele sangramento que nada contém. O animal começa a sangrar pelo nariz e olha, sangra, 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 tem que realmente correr para o médico veterinário. E aí, Ju, se esse animal não for socorrido rapidamente, outras complicações, por exemplo, problemas renais, né, e aí esses problemas renais podem levar de verdade, infelizmente, esse animalzinho ao homem. Ó, daqui a pouquinho a gente volta com a conversa, viu? Porque a Ana Paula Furlan, do nosso time de atendimento ao cliente, tem um recadinho para você. Oi, Ju, oi, pessoal que está acompanhando o nosso programa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Paula, do time de atendimento ao cliente da Urufino, e vim aqui trazer uma novidade para vocês. A Urufino Saúde Animal é uma das empresas indicadas ao prêmio Reclame Aqui 2021. Estamos muito felizes em participar desse prêmio pela primeira vez e devemos isso a vocês, nossos clientes. Se você confia nos nossos produtos e nas nossas soluções, eu vim aqui pedir o seu voto para a gente trazer esse troféu para casa. Para votar é muito simples. Basta entrar no site www.premio.reclameaqui.com.br barra votação, sem o cedilha, fazer o seu login, que é o mesmo login que a gente já utiliza no site do Reclame Aqui, procurar a categoria Química e Farmacêutica e votar na Urufino. É válido um voto por CPF. Se você não tem o cadastro do Reclame Aqui, não tem problema. Você consegue fazer o cadastro antes da votação. Conto com vocês. Tchau! Obrigada, Ana Paula, pela sua participação. Vote na Urufino Saúde Animal no prêmio Reclame Aqui 2021. E muito obrigada por avaliar o nosso atendimento. Vamos voltar com a prosa. Ô, Ju, como que trata a heliquiose? Sim, Ju, essa doença sendo diagnosticada de forma precoce, ou seja, principalmente naquela fase aguda, de vários sintomas que a gente estava comentando, o tratamento é simples. É muito simples. É a base de antibiótico. Inclusive, nós temos na nossa linha o Doxifintabis, que ele é extremamente palatável. Palatável, perdão. É uma doxiclina que os animais mastigam com facilidade. Então, facilita a administração. Porque, veja bem, imagina, um animal que já não está bem, você tem que ficar fazendo antibiótico. É um antibiótico que vai ser feito uma vez por dia. Então, quanto melhor facilitar essa administração, mais rapidamente o sucesso, a cura desse animal pode acontecer. Nós temos também um complexo vitamínico. Por quê? Por conta desses sangramentos que eu estava comentando, esse animal pode apresentar uma anemia. Nós temos na nossa linha o Metacel, que é um suplemento vitamínico à base de ferro, principalmente, que auxilie na recuperação desses animais que estão com anemia por conta da heliquiose, por conta da doença do carrapato. Ô, Ju, depois da nossa conversa, até para eu prevenir a heliquiose, eu faria um bom controle de carrapatos. Eu estou certa? Está corretíssima, Ju. Nós temos falado de controle, né, de infestações por carrapatos e pulgas, mas vamos reforçar aqui a prevenção ainda é a melhor opção dessa doença. E como que eu previno? Acabando com os carrapatos da vida do meu cão. E aí, o que que eu preciso? Usar um produto carrapacida nesse animal. A Urufino tem também, nós já comentamos sobre eles, que é um Neopet, uma pipeta para ser aplicada no dorso. E temos também a coleira livre, que é uma coleira, uma coleira, né, e você faz uma troca a cada seis meses. O Neopet é um produto para ser usado todos os meses, que é a pipeta, e a coleira livre para ser trocada a cada seis meses. Ambos, Ju, são excelentes para auxiliar no controle de infestações de carrapatos. Só que, como também já comentamos aqui nesse programa, que as pessoas devem se atentar ao controle do ambiente. Perfeito. Então, não adianta acabar com os carrapatos que estão no animal, aplicando um produto específico nesse animal, e não fazer um controle ambiental, ou seja, através de pulverizações com, entre aços e venenos específicos, contra esses carrapatos. Cuidar do ambiente é muito importante, até porque esses produtos são excelentes, mas se você não elimina as formas jovens dos carrapatos que estão, digamos assim, em grande número no ambiente, não vai adiantar você fazer um controle nesse animal, porque esses carrapatos vão estar a todo momento subindo e reinfestando. Então, atenção também ao controle do ambiente. Ju, obrigada pela sua presença, participação virtual no Amigo Pet. Eu que agradeço, Ju, e até a nossa próxima semana. Até, tchau, tchau. Tchau. E aí, tem alguma pergunta? Escreva aqui pra gente nos comentários ou mande inbox. Até semana que vem. Tchau. Tchau.